Olá gente tudo bem com vocês hoje vou dar aqui um jeitinho nesta minha fonte que as pessoas que me seguem já conhece como são daqui por esta enquiveria esta enquiveria é uma que veria mas ela não está a desenvolver e então vou arrancar com vocês vocês já sabem quem me segue que eu tenho por hábito de fazer isso e mostrando como costuma mostrar não tem raízes emitir raízes novas simplesmente estas duas aqui mas penso que não era suficiente para sustentar o desenvolvimento da planta decapitei e vou voltar a plantar e aqui vou plantar mais uma eu estou a plantar porque acho que estão que esta planta está muito pobre como as pessoas sabem eu na minha opinião acho que as colentas gostam de água não excesso mas gostam de rega e esta fonte como é uma fonte mesmo de pontos uma fonte de deitar água e meter água e água por aqui e se a gente pegar ela acumula bastante água e eu então aí receio regar mas noto que as plantas não é não desembolto como as outras que eu tenho no em nos canteiros e mas como no inverno está a chuva claro deposita bastante água derivado então a ser essa função mesmo eu tendo colocado alguns buracos nela furado com uma máquina para demaralhado dá-se incomula bastante e aqui tenho estas pérolas esta está bastante alta eu também vou decapitar mas o caulo vou deixá-lo aqui na mesma a ver se brota e aí Vamos lá. Vamos lá. Uma coisa que eu já notei, que se dá muito bem nesta fonte, é o colar de rubi, que está muito bonito, que está do outro lado, pois quando passar para o outro lado mostro para vocês. Aqui vou plantar esta subrigida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, há plantas que trazem esta pequena tela. Convém tirar, ter cuidado de tirar, que é para as raízes ao longo do tempo se desenvolverem melhor. Vou pedir ao Marco para focar aqui, estão a ver. Isto é tipo uma mantinha que leva, que é onde ponhem a enraizar e depois passam para vasos. E convém a gente retirar essa manta para as raízes poderem desenvolver melhor. Vou plantar esta aqui, esta enquebélia, que é uma enquebélia gigante. Para ver se cresce mais e dá outra vida a esta fonte. Na minha opinião, não é? Acho que vai destacar bem aqui. Eu agora vou fazendo depois e vou mostrando para vocês, porque o Marco está a filmar e ele vai ter que sair. E depois eu vou mostrando para vocês. Gente, ficou assim, aqui em cima plantei isto para depois ficar a cair, porque aqui tinha uma bonequinha, mas com o vento, o guarda-sol tombou e partiu a boneca. Eu tirei-a e ficou assim. Acrescentei mais algumas. Meti mais este grau que está a ver aqui para cair, para ficar bonito. Meti esta crássula. Vamos ver como é que vai reagir. Elas estão todas molhadas porque, quem não sabe, eu rego as minhas suculentas todas com a mangueira. Esta aqui também. Esta aqui está super desidratada porque tinha problema na raiz. Eu decapitei e meti aqui. Com o santo fui decapitando, acho que tinha que decapitar, meti logo diretamente no substrato. Aqui pus uma má diva. Aqui pus uns garninhos de calanchô. Aqui meti esta, um filhinho que tinha aí, mais um pezinho de calanchô. E ficou assim. Aqui meti um pezinho de jade. Meti esta aqui. Pronto, se está assim como vocês podem ver, agora esperar que elas desenvolvam. Gente linda, e eu agora vou terminar aqui então. E quero recomendar aqui uns canéis. Estes são os canéis que recomendo hoje aqui. E no próximo tenho outros canéis para recomendar. Não se esqueçam de visitar estas amigas para dar uma força. Todos, quando estamos principalmente no começo, precisamos de uma forcinha. E agora, a pedido de uma escrita, vou fazer uma colagem a este vídeo, que é para começar a pôr os pedidos em dia. E agora, a pedido da Nathalie, agora não me lembra o sobrenome, mas vou deixar na tela do vídeo, que ela pediu-me para mostrar a Love Rose que decapitei. Está aqui a matriz. A luz não está muito boa, porque está muito escuro o tempo, está de chuva. E aqui estão os bebés. Estão a ver? Aqui está o troncozinho, com a cola que eu tinha feito essa experiência. Parece que resulta bem. E aqui está a Nathalie. Vamos ver então os bebés. E a... A... Em que ver e a Rembon, que eu também decapitei. Aqui tem os filhinhos. De umas folhas que eu coloquei, que as estão a decapitar. Já estão todas brotadas. E já tem ali umas maiores, que daqui mal enraizaram. Passei logo para a minha compostagem. E vou mostrar para vocês. Tenho esta aqui e outro bolzinho igual. Que passei para a minha compostagem e acho que elas desenvolveram muito bem. Passando aqui, para vos mostrar a... Em que ver e a Rembon... Que eu decapitei. Não teve muito sucesso. Já decapitei há um ano. Muito sucesso. Quero usar muitos filhos. Mas olha... Como podem ver, ela está enraizada. E deu este filhinho que não tinha. Espero que ela sobreviva agora no inverno. Tchau. 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 Tchau.